Você sabe como funciona o escapamento 200 e como você pode escolher o melhor escapamento para a sua preparação? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ele funciona e como você pode identificar o melhor escapamento para a sua preparação. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora para o vídeo? Muitas pessoas se perguntam, e eu também já me perguntei, por que o escapamento 200 tem aqueles bojos grandes nele, assim, quando é por baixo, igual da RD-135 ou como aqueles de motos importadas, que parece um berrante. Você pode ver que ele tem uma curva mais cheia, começa em cheio e vai fazendo um monte de curva com aquela câmara de expansão maior ali, ou seja, um bojo maior e depois afina no escapamento. E eu ficava me perguntando antes, como que funciona isso? Para que o escapamento 200 tem esse bojo maior, essa câmara de expansão, que hoje eu identifiquei o nome, hoje eu sei o nome, né? Que é uma câmara de expansão ali dos gases, tá? Por que o escapamento 200 tem essa câmara de expansão? Basicamente, pessoal, eu fiz um desenho aqui de um escapamento 200, tá? O que que acontece? A principal função do escapamento é liberar a saída dos gases do meu motor, certo? No motor 200, a gente tem os quatro ciclos, admissão e compressão em um tempo, combustão e exaustão em outro tempo, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho o momento da saída dos gases, tá? O meu pistão, ele libera, certo? No motor 200 aqui, a gente tem a janela de escape, então o pistão, ele libera a janela de escape, abre a janela de escape, e nesse momento que ele abre, os gases estão saindo, tá? Então, o escapamento, a principal função dele é liberar todos os gases que estão saindo ali da câmara de combustão, todos os gases da câmara de combustão. Então, o que que acontece? Só que o escapamento 200, ele não tem só essa função de liberar os gases que estão vindo ali da câmara de combustão, tá? A gente tem uma outra função no escapamento 200, tá? Que é o seguinte, o escapamento 200, ele tem uma segunda função, que é gerar uma contrapressão, tá? Ou seja, os gases do escapamento estão saindo, certo? Eu vou explicar mais sobre isso, os gases do escapamento estão saindo, mas isso gera uma contrapressão pra fazer com que parte da mistura ar-combustível que está sendo jogada pelo escapamento retorne pra câmara de combustão e também faça meio que uma vedação, tá? Porque o pistão, a janela está aberta quando a janela de admissão se fechou, tá? E como que isso acontece? Quando o pistão, ele libera a saída dos gases, gera uma onda de pressão na zona do cone de escape. Nesse momento, a nova mistura de ar-combustível sobe pelas transferências e se junta com os gases que ainda não saíram. Quando a onda sonora, ela chega no cone, produz uma depressão, o que provoca uma sucção pra facilitar a admissão dessa mistura. Quando é nesse momento que o meu pistão tá lá embaixo no PMI. Quando o meu pistão, ele passa pelo PMI, ele começa a subir novamente. Quando ele começa a subir novamente, ele vai fechar a janela de admissão. Aí, ela tendencialmente ia pensar que nesse momento, eu não tenho mais mistura ar-combustível entrando, então, parte dessa mistura poderia sair pela janela de escapamento. Por quê? Porque o meu pistão ainda não fechou a janela de escape. Por quê? A janela de admissão, ela tá mais embaixo do que a janela de escapamento. Até também as transferências. Ou seja, a janela de escape, ela está mais acima. Então, quando o meu pistão, ele fecha a admissão, a janela de escape ainda está aberta. Então, nesse momento, poderia acontecer o quê? A saída da mistura ar-combustível. Por quê? A admissão tá fechada, certo? Ela está fechada. Quando ela tá fechada, eu só tenho aquela mistura ar-combustível que foi admitida. Se a janela de escape está aberta, aquela mistura, ela pode sair pela janela de escapamento. É nesse momento que quando o meu pistão, ele fecha a janela de admissão, que o meu escapamento começa a agir em função disso. Como assim, Otávio? Quando a mistura, quando o meu pistão, ele fechou a janela de admissão, a mistura ar-combustível, tendencialmente, era para ela sair pela janela de escape. Só que o que acontece? Como eu tenho um designer do bojo, certo? Da câmara de expansão, o que vai acontecer? Vai gerar uma onda de contra-pressão. Ou seja, a mistura ar-combustível, ela vai bater no cone de contra-reflexão, certo? Ou seja, vai refletir de volta, certo? Então, a onda de essa contra-pressão, certo? Vai gerar uma contra-pressão retornando, fazendo com que feche a janela de escape. Como assim, Otávio? Por exemplo, eu tenho o bojo. Aí, a mistura ar-combustível, ela está saindo. Quando a mistura ar-combustível, ela está saindo, ela vai bater no bojo, certo? Ela vai bater aqui no bojo, aqui, ó. A mistura ar-combustível, ela está saindo aqui. Ela bate no bojo aqui e começa a voltar. Por quê? Eu tenho uma saída menor aqui. Então, isso aqui vai gerar uma contra-pressão. Só que, quando gera essa contra-pressão, parte daquela mistura ar-combustível que estaria saindo por aqui, o que vai acontecer? Ela começa a retornar novamente. Por quê? Eu tenho a contra-pressão agora, empurrando novamente essa mistura ar-combustível para dentro da câmara de combustão, certo? E também tem o bloqueio. Por quê? Aí, a mistura que está subindo pelas transferências, quando o meu pistão ainda está subindo, não vai sair pelo escapamento. Por quê? Eu tenho um bloqueio dessa mistura. Por isso que o escapamento que nós temos, ele tem esse formato de bojo, câmara de expansão, ou até mesmo um cone, né? Se for olhar pela lógica, um cone. Ou até mesmo uma curva grande, mais grossa, bem mais grossa, numa determinada área. Por isso que eu tenho essa câmara de expansão. Para quê? Para que gere uma contra-pressão, para fazer o bloqueio da saída da mistura ar-combustível, para impedir essa mistura ar-combustível de sair pelo escapamento, certo? E também empurrar parte daquela mistura que estava saindo pelo escapamento. Só que é claro, por isso que a gente vê hoje que alguns motores dois tempos, eles consomem um pouco mais de combustível. Por quê? Esse sistema vai funcionar, sempre funcionou. Quando eles descobriram isso, certo? Os engenheiros que desenvolveram um motor dois tempos, tá? Eles descobriram que isso seria o suficiente para fazer uma combustão eficiente ali. Por isso que a gente tem um motor dois tempos, que ele tem muito mais potência do que um motor quatro tempos. Consegue gerar mais potência, tá? Então, mas em compensação eu tenho alguns pontos negativos, porque consomem um pouco mais de combustível do que um motor quatro tempos, tá? Mas voltando aqui para o escapamento, o que acontece? Todo o design do escapamento vai influenciar nesse fator. Só que quando ele influencia nesse fator, os tamanhos aqui, ó, do coletor, tamanho aqui, eu coloquei balão, mas é uma câmara de expansão aqui, e da ponteira, vão influenciar se o seu escapamento é mais para baixas rotações, se ele é mais para médias rotações, se ele é mais para altas rotações. Como que funciona isso? A gente divide o escapamento dois tempos, tá? Em três partes, tá? Por que três partes? A gente tem aqui o coletor, onde pega o coletor da saída da janela do escape, sendo até quando começa a entrar naquele bojo, assim, quando começa a entrar na câmara de expansão aqui. Então, na câmara de expansão, eu tenho três fatores também. Eu tenho o cone, eu tenho o tamanho dela aqui, e tenho o cone de reflexão. E na ponteira também. Além da ponteira, tá? Eu tenho aqui ainda a saída aqui da ponteirinha aqui, ó. Eu tenho essa saída e tenho o abafador aqui no caso, que seria a ponteira, tá? Então, todo esse conjunto também influencia se o seu motor, se o escapamento vai ser melhor para baixas, se ele vai ser melhor para médias, se ele vai ser melhor para altas RPMs. Por que que o escapamento, ele define essa questão de baixas, médias e altas RPMs? Por que que ele faz isso, Otávio? Porque, simula comigo, quando eu tenho aqui, ó, a saída, deixa eu pegar o vermelho aqui, quando eu tenho aqui a saída aqui dos gases do escapamento, tá? Então, tá vindo toda a saída dos gases do escapamento, tá? Então, já começa, ele vai se expandir, vai fazer uma sucção. Por que que isso aqui expande? Até ele chegar aqui, isso aqui totalmente encher, e depois gerar essa onda de contrapressão aqui. Porque esse tubo aqui, vai depender também do diâmetro dele também, se for mais fino, eu aqueço mais, ou seja, porque eu gero uma contrapressão maior. Mas tudo isso influencia, por quê? Essa contrapressão, ela vai ser determinada em várias determinantes de rotação. Como assim? Em RPMs. Se eu tiver um bojo muito grande, o que que acontece? Até encher ele totalmente, pode ser que a rotação tem que ser mais alta, tá? Se eu tiver um bojo menor, isso é um exemplo hipotético. Automaticamente, ele vai se encher mais rápido, e vai gerar uma contrapressão mais rápida, tá? Então, tudo isso, o meu escapamento, ele vai influenciar o tamanho aqui do coletor, o tamanho do bojo, certo? Ou do balão aqui, ou da câmara de expansão, o tamanho da ponteira, se é mais longa, se é mais curta, tudo isso influencia nas rotações do meu motor. Se a gente pegar em comparação com o motor 4 tempos, o motor 4 tempos, na maioria das vezes, a gente vai ter o quê? O cabeçote, certo? Que é preparado ali, de acordo com a rotação, e o comando de válvula, certo? Para atender a essa RPM, ou seja, eu consigo fazer essa variação, porque eu tenho controle ali, pela abertura e fechamento das válvulas, pelo comando de válvula. No motor 2 tempos, a gente já tem essa onda de contrapressão. Existem outros fatores que influenciam na rotação do motor 2 tempos? Existem sim outros fatores. Aqui eu estou mencionando só do escapamento, mas eu tenho as janelas de transferências, a graduação dela vai alterar, se o meu motor é mais para baixo, se é mais para alta, se é mais para médias rotações, eu também tenho a ignição também, a curva de ignição, tudo isso vai influenciar, a classificação dos motores vai influenciar também, se o meu motor é mais para baixa, média ou altas RPM, e no motor 2 tempos, o escapamento também vai influenciar, na questão de baixas, médias e altas RPM. Então a gente precisa identificar. Lembrando que nessa aula, eu não estou te ensinando a fabricar um escapamento, beleza? Aqui, eu vou te dar uma ideia de como funciona um escapamento 2 tempos para você conseguir identificar. Se você é um exemplo, ah, Otávio, eu estou preparando o meu motor 2 tempos, e eu quero um escapamento específico, como que eu faço? Cara, você tem que entrar em contato direto com o fabricante de escapamento, um exemplo. Você foi lá, foi na Dory, foi na Gmotor, foi na Dogster, você entrou em contato com os fabricantes, um exemplo hipotético. Aí você vai falar, olha, eu tenho uma configuração do meu motor, que eu estou projetando ele para rodar de 8 mil a 10 mil rotações ali, eu quero a faixa de pico de potência dele. Ah, eu quero um motor mais para 10 mil RPMs, para 11 mil, 12 mil. Ah, eu quero um motor mais para baixo um pouco. Então, você passa as configurações do seu motor, certo? E os fabricantes, eles têm vários cálculos, vários softwares, certo? Que vão fazer toda a análise, ou seja, vão fazer umas simulações, se determinados tamanhos vão influenciar diretamente naquela rotação que você está buscando. Então, você precisa entrar em contato com algum fabricante. É lógico que existem parâmetros gerais, que é o que eu vou passar para vocês aqui, que você consegue já ter uma base, identificar, você consegue colocar um escapamento do lado do outro e já consegue identificar, olha, esse escapamento é mais para baixo, esse escapamento é mais para alto. Quando você compra um escapamento direto, você botou na internet, vai comprar o escapamento, o que vai acontecer? Você já vai escolher. Ah, eu estou escolhendo o escapamento para baixo. Se você colocar lá, vai aparecer um escapamento para baixo. Ah, eu estou colocando o escapamento para alto. Eu tenho o escapamento para alto. Aí você vai achar o escapamento para alto. Mas imagina se você tem dois escapamentos parados lá e você não sabe se ele é para baixo ou se ele é para alto. Como que eu faço para me identificar isso? Existem parâmetros gerais que eu consigo olhar nos dois escapamentos e eu consigo identificar, olha, esse aqui é mais para alto, esse aqui é mais para baixo. Então, eu consigo já identificar. E como que acontece isso? Eu anotei cinco fatores aqui que vão influenciar na questão de RPMs, ou seja, se o meu escapamento de dois tempos ele é melhor para baixa, se ele é melhor para médias altas ou altas RPMs, beleza? E como que funciona isso? Primeiro fator que a gente precisa analisar no escapamento de dois tempos, é o comprimento do diâmetro do coletor de escape. O que é o coletor de escape? Que é essa parte que eu mostrei aqui para vocês. O coletor de escape ele pede da janela lá dentro do duto aqui, certo? Eu tenho aqui, da janela aqui, tá? De escapamento aqui dentro da saída dela até a câmara de expansão aqui, ou seja, até o balão ali ou até o bojo lá que você vê ali no escapamento. Então, ele vai pegar todo esse comprimento aqui, certo? O que que acontece? O comprimento desse coletor varia de três a seis vezes o tamanho da janela de escape, tá? Um exemplo. Vamos supor que eu tenho isso é um exemplo hipotético, tá? Vamos supor que eu tenho uma janela de escape de 42 milímetros, tá? Você foi lá, fez o mapa de transferências e do cilindro, né? Você fez todo o mapa do cilindro e você identificou que a sua janela de escape tem 42 milímetros. Se eu pegar na calculadora aqui, ó, 42 milímetros vezes seis, eu vou ter aqui, ó, 252 milímetros, tá? Então eu vou ter 252 milímetros aqui no coletor, que seria basicamente uns 25 centímetros, tá? Seria ali basicamente uns 25 centímetros. Então existem, tá, variações de três a seis vezes o tamanho ali do coletor, da janela lá dentro até a saída do coletor, a saída aqui na câmara de expansão aqui do seu escapamento. Então existem essas variações, tá? Pode, pode influenciar tamanhos maiores ainda, Otávio? Sim. Pode haver tamanhos maiores? Pode haver tamanhos maiores, sim. Tá, pessoal? É claro, é o que eu mencionei pra vocês, não tô aqui ensinando a fabricar um escapamento. Isso aqui é só uma ideia geral, certo? De quando você pegar um escapamento você conseguir ter fazer uma análise dele. Você tem dois parados, você já identifica ali se um é mais pra alta ou se um é mais pra baixa. Agora, qual a rotação da alta que aquele escapamento foi fabricado? Aí você tem que analisar diretamente com o fabricante ou você ter um software que simula os tamanhos precisos que você vai ter no escapamento pra atingir determinada rotação. Beleza? Aqui também a gente tem o número dois, tá? Então o primeiro aqui, fator, vai ser o coletor, o diâmetro do coletor. Quanto mais menor esse tamanho do coletor, mais pra baixas RPMs. Quanto maior, um pouco mais pra altas RPMs aqui. Beleza? No número dois aqui que a gente vai olhar vai ser o cone que eu tenho aqui. O que é o cone? Essa saída aqui. Ou seja, eu tenho o cone aqui. Tá? Então eu tenho o cone. Isso aqui é como se fosse um cone mesmo. Aqui é a saída que pega lá do escapamento. E aqui eu tenho o cone. Certo? antes de entrar aqui pra câmera de expansão. Já é toda a câmera de expansão. Mas eu tenho o cone. Ou seja, o tamanho, o comprimento dele, o diâmetro e o ângulo dele influenciam nas rotações também. Ângulos que variam aqui de sete a dez graus, tá? Podendo variar ainda mais. Beleza? Podem haver variações. Isso aqui é uma ideia geral. O que que acontece? Ângulos menores são pra baixas RPMs, tá? Ângulos maiores, tá? São pra altas RPMs. Então, se eu tenho um ângulo aqui de seis, sete, eu tenho um motor mais pra, um escapamento mais pra baixas RPMs. Se eu tenho um ângulo, uma inclinação maior, dez, nove, dez, eu tenho um escapamento que ele é melhor pra altas RPMs. Beleza? Então, esse primeiro fator é o coletor, certo? O tamanho aqui do coletor vai influenciar aqui se eu tenho um motor mais pra alta ou se eu tenho um motor mais pra baixas RPMs. Beleza? Então, todo o tamanho aqui do coletor vai influenciar também. Esse tamanho do coletor aqui, ó, é de três a seis vezes o tamanho da janela de escada. Só que isso aqui, o melhor tamanho aqui vai influenciar em vários fatores, tá? Pra você identificar um escapamento mais, se ele é mais pra baixo ou mais pra alta, é mais fácil você conseguir identificar pelo cone aqui, certo? Pelo bojo, pelo tamanho do bojo e também aqui pelo cone de reflexão aqui também que eu tenho, tá? Terceiro é o comprimento da ponteira, tá? Que vai variar de dez, tá? Vai variar aqui de dez a vinte e cinco centímetros e de vinte e cinco a trinta e cinco centímetros, beleza? E o diâmetro também da ponteira, ou seja, se eu tenho um diâmetro maior aqui na ponteira, eu vou ter uma saída dos gases melhor. Então, esse escapamento vai ser melhor pra altas RPM's. Se o diâmetro é menor, tá? Fica melhor pra baixas RPM's. Só que o que acontece? Se o diâmetro da ponteira for muito fino, o que vai acontecer? Eu vou ter um aquecimento maior na câmara de combustão, certo? Porque eu gero uma pressão maior na cabeça do pistão. Então, podem haver alguns riscos em ter um diâmetro da ponteira muito fininho aqui na saída do cone aqui, beleza? O diâmetro vai influenciar na rotação também. Se eu tenho um diâmetro maior, mais pra altas RPM's. E o tamanho da ponteira, o comprimento também. Se eu tenho uma ponteira que ela é mais curta, ela é melhor pra respostas mais rápidas, tá? Se eu tenho uma ponteira que ela é mais longa, ela tem uma resposta mais demorada, certo? Então, eu tenho uma ponteira mais curta pra alta e uma ponteira mais longa pra baixa, tá? Então, isso aqui influencia também nesses fatores, tá? Então, se eu tenho uma ponteira mais longa, eu vou ter um escapamento melhor pra baixas RPM's. Se eu tenho uma ponteira mais curta, eu tenho um escapamento melhor pra altas RPM's, beleza? E o quarto ponto aqui, ó, é o comprimento, o diâmetro, certo? E o ângulo do cone de contra-pressão aqui, ó. Ou seja, o cone de reflexão aqui, ó. Eu tenho dois cones aqui, o primeiro cone, certo? E tem o cone de reflexão, que fica nessa parte aqui, ó. O cone de reflexão, ele varia de 14 a 20 graus, no mesmo sentido. Se eu tenho uma angulação menor pra baixas RPM's, se eu tenho uma angulação maior, é pra altas RPM's, tá? Então, eu também tenho aqui o cone de reflexão aqui também, que também vai influenciar na rotação do meu motor, tá? E além disso tudo, o comprimento e o diâmetro também vão influenciar em todo o escapamento. Isso aqui é só pra gente ter um norte, ou seja, um norte de olhar um escapamento e saber identificar. Agora, se eu quero um escapamento projetar um escapamento todo, pra minha preparação, eu preciso de equipamentos mais avançados, eu preciso fazer cálculos aqui pra identificar a rotação certa, qual a vazão que eu vou ter na velocidade dos gases daquele momento pra atingir o melhor resultado. Não adianta simplesmente eu passar aqui, olha, faz assim, assim, assado, você tem o melhor escapamento. Não existe isso aqui, certo? Aqui eu tô te dando uma ideia. Ah, se você ver um escapamento com bojo maior, você vai ter uma diferença, mais comprido, também tem uma diferença, ou seja, o comprimento, o diâmetro, também vão influenciar. Se eu tenho um ângulo diferente aqui no cone, influencia também o escapamento. Se eu tenho um ângulo diferente aqui no cone de reflexão, também vai influenciar. O tamanho da ponteira também vão influenciar. então, você começa a ter uma ideia de como funciona o escapamento dois tempos, ou seja, que eu posso ter um escapamento mais pra baixo ou eu posso ter um escapamento mais pra alta. Depende muito do que eu vou olhar pro meu escapamento. Se eu tenho aqui um cone aqui a angulação dele, talvez eu posso medir a angulação aqui, uma angulação aqui de 8 e 9 é mais pra alta, uma angulação aqui de 18, 17, 18 mais pra alta. O comprimento aqui, o tamanho também vai influenciar. Então, tudo isso influencia, tá? Se eu tenho um comprimento maior, tá? Aqui na ponteira, eu tenho um escapamento mais pra baixa. Então, eu já começo a olhar pro escapamento e já começo a ter uma base de como escolher um escapamento, de como analisar um escapamento, certo? Mas agora, se eu quero identificar o meu escapamento certo, o escapamento pra rotação que eu quero, eu tenho que mandar fabricar. Alguém faça dentro dos cálculos ali pra fabricar pra mim. Faz uma simulação dentro de programas que vão fazer simulações pra identificar o melhor escapamento pro seu motor, tá? E lembrando que também que aqui eu mencionei pra vocês, certo? O comprimento que varia de 3 a 6 vezes o tamanho da janela de escape, certo? O comprimento total. O diâmetro que eu falei pra vocês, se ele tem um diâmetro maior, tem uma saída maior aqui nesse caso, então tudo isso vai influenciar também, tá? E aqui também, o tamanho do bojo aqui, ou seja, ele varia de 2,6 vezes o tamanho aqui da saída, certo? Então vai variar. Se eu tenho aqui um exemplo 10 milímetros aqui, ou seja, se eu tenho um exemplo 10 milímetros é muito pouco, mas se eu colocar aqui eu tenho 40 milímetros, nessa área aqui eu vou ter 2,6 vezes a mais do que esse tamanho. Pode variar, tá? Tudo aqui pode variar, beleza, pessoal? Tudo aqui pode variar. Por quê? Por isso que existem várias marcas de escapamento. Existem marcas que vão fazer isso aqui mais curto, mais grosso, isso aqui maior, tá? com ângulo maior, com ângulo menor, tá? Com diâmetro maior, com diâmetro menor, por quê? São vários testes, tá? Que os fabricantes fazem. O que você pode fazer é entrar em contato com alguns fabricantes e perguntar se eles fazem escapamentos específicos para você ou indicar aquele que mais se enquadra na sua preparação, beleza? Você pode entrar em contato com eles e eles vão te passar isso. É claro que existem, claro, escapamentos que já são fabricados para isso. Você pode comprar um escapamento média-alto você preparou todo o seu motor para alta, um exemplo, tem o meu motor 200, preparei ele todo para alta, eu já consigo já comprar um escapamento para alta. Existem escapamentos prontos já para alta. Então eu compro um escapamento para alta lá para o meu motor. Eu já identifico, eu analiso ele, esse escapamento que é mais para altas RPMs. Então eu já consigo identificar, colocar no meu motor e fazer os acertos corretos para aquele escapamento. Posso colocar um escapamento média-alta, alta, ou um escapamento média-baixa, tá? Tudo isso vai influenciar ali no seu motor. Mas é claro, o exemplo, o maior erro talvez pode ser, você faz uma preparação do seu motor para alta e coloca um escapamento média-alta. Então você está amarrando o seu motor. Ou você prepara o seu motor para baixas médias e tem um escapamento para médias altas, tá? O que que acontece? Em altas RPMs, o seu motor não vai conseguir desempenhar tão bem. Então, eu tenho todas essas variáveis aqui no escapamento. eu preciso pelo menos ter uma base geral de como ele funciona, certo? Identificar, entender como ele funciona, por que que ele precisa ter esse bojo aqui, certo? Que é muito importante aqui nesse caso, tá? E o tamanho dele também, já consegui identificar aqui mais ou menos como funciona, se o escapamento ele tem diferenças, tá? De tamanho, se ele é melhor de uma maneira ou é melhor de outra maneira, tá? Então tudo isso pode variar, tá? Principalmente quando você está preparando o seu motor. Porque, por exemplo, eu posso ter uma configuração daqui até aqui igual, mas na ponteira ela pode ser mais longa ou pode ser mais curta, tá? Então o que que acontece? Vai influenciar em uma rotação? Vai influenciar, com certeza. Agora, eu posso ter variações também no escapamento? Desde, eu tenho variação aqui, variação aqui, nos ângulos aqui e variação na ponteira. Pode ter escapamento que ele tem várias variações e podem ter escapamentos que eles projetam daqui para trás, certo? E só muda na ponteira, diâmetro de ponteira, o diâmetro da ponteira, o tamanho dela, certo? O comprimento dela, tudo isso pode influenciar. Vão ter vários, por isso que existem vários fabricantes de escapamento. Por quê? Porque eles fazem variações e fazem testes, tá? Mas agora, você vai ter uma base de quando você olhar para um escapamento em dois tempos, já tem uma base de como ele funciona e como você analisa ele através dos gráficos aqui, através do escapamento, você já pega, você já simula ali, olha, ele tem uma inclinação maior aqui, o comprimento é mais longo aqui no bojo, então tem um escapamento, o comprimento, a altura dele aqui, então eu já consigo medir o diâmetro dele, já consigo ver a saída da ponteira, o diâmetro da ponteira, eu tenho uma ponteira que ela tem um diâmetro maior na saída, então é um escapamento mais para altas RPMs. Eu tenho uma ponteira que ela é mais curta, então eu tenho um escapamento para altas RPMs e tenho um abafador mais curto que ele vai me dar uma resposta mais rápida, então tudo isso vai influenciar o seu motor, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui foi útil para você, comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessa aula, comenta suas dúvidas, comenta para mim qual foi os escapamentos que você já usou dois tempos, que você obteve o máximo de resultado, que eu vou fazer o possível para trocar uma ideia com vocês e responder a maioria dos comentários. E se esse vídeo te ajudou, compartilha aqui embaixo com o botãozinho de compartilhar, compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.